Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao MD Especial Saúde. Na nossa semana de estreia, a gente fala sobre ozonioterapia. MD Especial Saúde. Oferecimento. Unilaser Hospital Dia. Dedicação que você conhece. Qualidade que você confia. Implante Vida. Renove seu sorriso com tecnologia. Santa Clara Diagnósticos Médicos. Exames laboratoriais com rapidez e segurança. E Mar Saúde. Sua clínica de confiança. E sobre esse assunto, eu converso hoje com a ginecologista e orto-molecular, doutora Fernanda Nassar. Tudo bem, doutora? Boa noite. Seja muito bem-vinda. Tudo bom, Roberta. Obrigada. Boa noite. Vamos falar sobre um assunto muito importante. É isso aí. Vamos começar, então, explicando o que é a ozonioterapia. A ozonioterapia, Roberta, é uma técnica já um pouco antiga, uma técnica recente, onde nós, através de um equipamento, realizamos a retirada do ozônio para poder aplicar no nosso paciente. Então, o ozônio é composto de três átomos de oxigênio e feito por esse equipamento. E aí, a gente pode tratar diversas patologias e ter um grande sucesso aí com os nossos pacientes. Vamos dar um exemplo, então. O que a gente pode tratar através dessa técnica, doutora? Bom, vou dar um exemplo de consultório mesmo, né? Da nossa prática diária. Nós recebemos diariamente alguns pacientes com hérnia de disco. Então, esses pacientes, quando chegam no nosso consultório, a gente faz uma prescrição, aonde esse paciente vai seguir semanalmente modelos de aplicação. E aí, conforme ele vai vindo na clínica para poder fazer as aplicações, a gente vai vendo a evolução. E praticamente aí, com dez sessões, a gente consegue fazer um tratamento bem adequado para esses pacientes. A gente deu um exemplo de hérnia de disco, mas várias outras doenças podem ser tratadas através dessa técnica? Sim. A gente já recebeu pacientes com pé diabético, né? Então, o pé diabético, o que é o pé diabético? Aquele paciente que já tem a doença de base, né? Que é o diabetes. É aquele paciente que teve alguma lesão, alguma situação onde teve uma ferida no pé e apresentou uma escoriação e depois teve uma lesão maior, né? Em algumas situações, esses pacientes chegam até a fazer a amputação do membro. Então, esse paciente que nós atendemos no consultório, ele chegou a fazer a amputação do hálux, né? Que é o dedão. E aí, depois, ele teve uma abertura da ferida e já havia sido indicado para ele a amputação do pé, mas ele estava reticente, ele não queria fazer a amputação do pé e aí procurou a ozionioterapia. Então, nós tivemos aí um sucesso muito grande. Nós conseguimos fechar todo o pé do paciente com pele íntegra mesmo, sem nenhum tipo de lesão, ferida, infecção e foi aí um tratamento de 10 sessões que nós realizamos com ele. Agora, a gente sabe que é uma técnica que não é nova, né, doutora? Como é que surgiu a ozionioterapia? Essa técnica surgiu na Segunda Guerra Mundial, né? Então, durante a guerra era muito difícil chegarem os remédios, as medicações que os soldados de guerra precisavam. Então, eles utilizavam aí do ozônio para poder tratar, fechar feridas, tratar infecções, né, que eles tinham aí durante esse período de guerra. E a gente pode dizer hoje que a ozionioterapia, ela é uma técnica que complementa um tratamento ou ela pode ser considerada um tratamento específico em si? As duas situações, Roberta. Então, como eu falei do paciente da Erna, né, era um paciente que não tinha uma indicação cirúrgica, o tratamento dele era conservador, mas era um paciente que já estava, assim, evoluindo com uma gastrite, né, porque ele usava muito anti-inflamatório, já estava desenvolvendo dores abdominais por conta do uso do corticoide, que ele usava bastante, e ele queria abandonar todos esses remédios. Então, por isso que ele buscou essa terapia alternativa, onde, durante o tratamento dele todo, nós não utilizamos nenhum tipo de remédio. Nós fizemos o tratamento dele todo com ozônio e algumas correntes de eletroestimulação que a gente faz também para poder auxiliar no fortalecimento da coluna e tudo mais. Então, em alguns casos, a gente usa para tratar mesmo. Em outros casos, para a gente poder associar e melhorar a qualidade de vida do paciente. Existe uma lista de doenças que a ozionioterapia pode ser aplicada? Existe. São basicamente, assim, Roberta, todas aquelas, todas as doenças que estão envolvidas num processo inflamatório. Então, quando a gente fala em processo inflamatório, tem as artrites, artroses, rinite, otite, infecções gerais de vias aéreas superiores, dermatite. A gente tem muito paciente com a dermatite atópica, que tem aquelas feridas também por coceira, que são pacientes que são muito beneficiados aí com esse tratamento também. E aí, como é que entra esse ozônio no corpo, doutora? A gente tem dentro da clínica, Roberta, um equipamento. Esse equipamento, ele é conectado em um cilindro de oxigênio. E esse próprio equipamento, ele faz aí a junção do oxigênio com o ozônio e fornece para nós, através de uma seringa, esse gás. E aí, a gente vai decidir qual é a melhor via de aplicação para o nosso paciente. Então, existem algumas vias de aplicação, dentre elas a via retal. Algumas pessoas, elas têm um pouco de receio e preconceito, mas é uma das vias que a gente consegue um resultado muito melhor, muito bom. E, por exemplo, a via retal é para algum órgão específico ou atende? Como a mucosa retal, ela absorve o ozônio para a via sistêmica, para o corpo todo, então, em qualquer situação, a gente pode utilizar da via retal. Então, normalmente, assim, o nosso paciente, que a gente não consegue um bom acesso venoso, por exemplo, a gente pode utilizar a retal, né? Mas, em vias de regra, sim, a gente vai fazer o protocolo conforme a necessidade e a patologia do paciente. Então, na via retal, nós utilizamos uma sonda muito fina, né? Que é introduzida no paciente e aí nós insuflamos uma quantidade aí de gás com uma concentração específica que esse equipamento já gera para nós dentro de algumas seringas que a gente vai colocando aí na via retal. O paciente, ele sente, normalmente, um leve desconforto, né? Porque a gente está colocando um gás dentro aí da via retal do paciente, mas nada que faça com que o paciente desista, né? Da sessão. O paciente vai super bem até o final. Dura quanto tempo, em média, a sessão? Essa retal, mais ou menos, uns 15 minutos. Mas a gente nunca faz sozinho, né? A gente sempre associa uma outra via. Então, eu dei o exemplo do paciente com hérnia de disco, né? Para esses pacientes, a gente tem que palpar os pontos aonde ele tem dor. Então, ele pode ter dor na altura de L5, S1, L4. A gente tem que palpar todos os locais de dor do paciente e aplicar nesse local de dor uma quantidade aí também desse gás que é emitido pelo equipamento. Agora tem a via retal e tem outras vias também? Isso. Tem a via retal, tem a via local, né? Onde a gente vai através da própria seringa que a gente fez com o mesmo gás que a gente aplica na via retal. Ao invés de ser na sondinha, né? A gente conecta uma agulha e faz as aplicações nos pontos de dor. Então, se o paciente tem dor no ombro, nós vamos fazer os pontos de dor no ombro. Se ele tem dor em articulação de joelho, a gente vai fazer no joelho. Então, é sempre no ponto de dor do paciente a aplicação local, tá? E aí tem outras aplicações também. Tem a auto-hemoterapia menor, que é aquela onde nós retiramos 5 ml de sangue do paciente. A gente faz aí a mistura do sangue do paciente com o ozônio e depois a gente aplica através da via intramuscular. Normalmente a gente faz no bumbum do paciente aí essa aplicação para poder melhorar todas as respostas aí inflamatórias dentro do organismo dele. Ok. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre ozônio-terapia. Eu volto já já. Hoje em dia o trânsito não tem hora marcada. Quando você menos espera, tá tudo travado. Mas a Honda dá uma mão pra gente com as suas motos e scooters. E hoje eu quero falar da scooter mais vendida do Brasil, a PCX. Fácil de pilotar, freio ABS, iluminação full LED e um show à parte na tecnologia. Tem o sistema Idling Stop. O que é isso, Idling Stop? Você para no farol e a PCX desliga o motor para economizar gasolina. Depois é só acelerar que ele liga automaticamente. Tem também a Smart Key, que é o sistema de chave por sensor de presença. A gente sabe como é que é, né? A chave no meio da bagunça da mochila, no bolso junto com o celular, com a Smart Key, não tem problema. Você liga a PCX sem precisar colocar a chave no contato. A chave fica na mochila, no bolso, isso mesmo. Aí é só você dar a partida e pronto. E a melhor parte, com a PCX você tem toda a confiança da marca Honda. Aí a escolha fica fácil. Vai continuar sofrendo no trânsito? Não, né? Vai de PCX. Você no ritmo da cidade. O ND Especial Saúde está de volta e hoje o nosso assunto é ozonioterapia. E eu converso com a ginecologista e orto-molecular, doutora Fernanda Nassar. Doutora, a gente falou no bloco anterior sobre algumas formas de aplicação desse ozônio no paciente, né? A farmarretal, a auto-hemoterapia e a local. Tem outras formas ainda? Tem, tem várias outras formas. Roberta, assim ó, como você mesmo falou, né? Eu sou ginecologista. Então, logo que eu conheci o ozônio, foi pra tratar as patologias ginecológicas. E dentro das patologias ginecológicas que a gente mais faz, né, pra tratamento com ozônio-terapia, tá aí a presença de corrimento, presença de dores, pacientes com enxaqueca, TPM. Então, nós utilizamos bastante dentro da ginecologia a ozônio-terapia. E nós, como médicos, né, nós podemos aí tratar o nosso paciente como um todo. Então, muitas vezes no consultório, essa semana mesmo, assim, eu recebi uma paciente que durante a anamnese, ela teve uma queixa de um desconforto, que ela tava com hemorroida. E aí, eu apresentei pra ela, né, a ozônio-terapia. No mesmo momento que a gente fez todo o exame ginecológico, a gente já fez a aplicação do que a gente comentou que era ozônio-terapia retal, né? A gente fez a aplicação retal e na mesma hora ela teve a regressão da hemorróide. No mesmo momento, ela já tava referindo que tava muito melhor ali aquele desconforto que ela tava tendo. Então, ela, por descuido, ela comeu um alimento que tinha pimenta, que tinha condimentos, e aí ela acabou desenvolvendo aí esse processo hemorroidário. Com ozônio, a gente conseguiu regredir bastante ali naquele momento, mas a gente sempre explica pro paciente que, às vezes, não é só uma sessão que vai tratar ela 100%. Mas é possível, então, você ter uma cura numa única sessão? É possível ter, assim, uma melhora significativa. Vou falar, assim, é óbvio que eu faço em mim, né? Então, eu tinha um problema de faceite plantar. Faceite plantar é uma dor, né? Que a gente tem insuportável na planta do pé. E eu mesma fiz a aplicação em mim do ozônio, né? Através dessa seringa que a gente faz, coloca a agulhinha e aplica. E aí eu tive que aplicar na planta do pé. É uma aplicação que dói um pouco, mas eu não me arrependo de forma alguma, porque com uma aplicação eu nunca mais tive nada. Então, eu faço uso também, indico bastante para as minhas pacientes de ginecologia. E hoje a gente faz bastante também fora da área ginecológica, porque o intuito é sempre ajudar o paciente. Agora, doutora, em 2017, o Senado deu o ok para a ozonioterapia, mas a Sociedade Brasileira de Reumatologia se posicionou contra a decisão do Senado. Como é que está essa situação hoje? Sim, dentro da medicina, da área médica mesmo, a ozonioterapia é autorizada. É autorizada como tratamento terapêutico... Alternativo? Alternativo. E que deve ser muito minucioso, né? Para que a gente não tenha efeitos colaterais, para que a gente não tenha problemas com os pacientes, porque a gente sabe que quando utilizada de forma não correta, podem acontecer problemas. Então, a gente também sabe, né, Roberta, que existe uma certa desavença aí com a própria indústria farmacêutica, que não tem o interesse em aprovar uma técnica onde a gente vai acabar consumindo menos remédio. É óbvio que, se nós temos aí acesso à ozonioterapia retal, à ozonioterapia local, existem outras, né, que é água ozonizada, autoemoterapia maior, nós estamos aí pensando em todos os processos inflamatórios, infecções e tudo mais, é óbvio que as pessoas vão consumir menos remédio. E a indústria farmacêutica não tem interesse. Então, tem algo, assim, que ainda precisa ser passado por cima para a gente poder fazer com que o ozônio seja bem fundamentado no Brasil. E o Conselho Federal de Medicina vê isso com bons olhos? Atualmente, assim, a visão tem mudado bastante, né, porque o foco maior é a saúde do paciente. Então, dentro do CFM, existem brigas aí para que realmente o ozônio seja aprovado como uma técnica que vem para ficar, né, e que, assim, é livre de efeitos colaterais e muito segura. Assim como há um tempo a acupuntura, né, não sei se você lembra disso, era uma técnica que também não era aprovada pelo CFM, né, E aí a acupuntura acabou tomando uma proporção aonde qualquer pessoa poderia fazer um curso, né, de acupuntura e sair fazendo acupuntura. Então, hoje o CFM aprova acupuntura, ela é uma pós-graduação, as pessoas têm aí o título, né, de acupunturista, porém passou por um tempo, assim, numa situação onde aprova, não aprova, assim como também a homeopatia, né, a homeopatia, ela teve um período em que também não foi muito bem vista e hoje em dia é super aceita. Então, a gente está passando por esse processo hoje com o ozônio. Existem riscos e contraindicações no uso do ozônio? Existe a contraindicação, né, que é aqueles pacientes que têm a deficiência da OG6PD, que é uma enzima, nós nascemos com essa enzima, algumas pessoas não e as pessoas que não nascem com essa enzima, ela pode ser detectada, né, essa alteração, ela pode ser detectada no teste do pezinho ampliado. Então, a gente já consegue saber se algumas pessoas podem ou não ter essa deficiência do OG6PD. E aí são pessoas que, normalmente, já não podem fazer uso de qualquer anti-inflamatório, analgésico e outros medicamentos também, além de corantes também. Então, a pessoa, ela já vem com o histórico, né, que tem esse problema, ela já sabe. E aí a gente não vai ter, não tem problemas com isso. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta a falar sobre ozônio-terapia. Eu volto, Zezé. O ND Especial Saúde está de volta. O nosso assunto de hoje é ozônio-terapia e eu converso com a ginecologista e orto-molecular doutora Fernanda Nassar. Doutora, a gente está falando sobre riscos e contra-indicações. Criança pode fazer ozônio-terapia? Pode sim, Roberta. Existem as vias específicas, né? Então, nós temos crianças, por exemplo, que têm aquela candidíase oral, né, por exemplo. Então, dá para a criança fazer a limpeza da boquinha com a água ozonizada. Existem muitas crianças com dermatite. A dermatite a gente trata através do bag, né, que é uma bolsa que a gente coloca no membro da criança e faz a insuflação do ozônio através dessa bolsa, além do óleo ozonizado também, que é uma das outras, né, das vias de aplicação do ozônio. Agora, existe, doutora, uma quantidade certa de ozônio, né? Se a gente, de repente, pensar numa dose excessiva de ozônio, o que isso pode acarretar o organismo da pessoa? O paciente pode ter algum efeito colateral, tá? Já foi comprovado através de estudos que, se você fizer a técnica correta, você não tem efeito colateral e que a presença do efeito colateral é em 0,007% aí se você acaba fazendo da forma não correta. A pessoa pode ter tontura, mal-estar, a pessoa pode ter queda de pressão. Então, alguns efeitos colaterais também que são totalmente contornados ali no momento da aplicação. Pode ser feito via inalatória? Via inalatória não, Roberta. É uma das vias que a gente não tem aplicação, porque o ozônio inalatório, ele é agressivo. Então, a longo prazo, ele pode dar até problemas pulmonares no paciente. Tanto que, normalmente, quando a gente tem aí uma sala, né, onde a gente está fazendo ozônio-terapia, ela tem que ser uma sala bem arejada. E se dentro dessas seringas tem sobra do ozônio, a gente tem como descartar o ozônio. O próprio equipamento, ele faz isso, né? Ele reverte aí o ozônio em oxigênio e libera o que sobrou dentro da seringa para o ar. Mas ele não pode ser inalado. Há riscos para o sangue? Pode haver danos para os glóbulos vermelhos? A gente sabe que ozônio melhora a imunidade. Então, a gente vai estar melhorando a oxigenação, né, do sangue do paciente, fazendo com que o paciente tenha aí cicatrizações mais rápidas, cura de processos inflamatórios mais rápidos e nunca causando nenhum dano ao sangue do paciente. E sim, melhorando ainda mais. No autismo, pode ser usado? Existe alguma técnica específica para autistas? Bastante. Existe um protocolo específico para os pacientes autistas, né? Então, hoje, existe aí um passo a passo que a gente faz através da aplicação retal ou então de um outro tipo de aplicação, Roberta, que é auricular. Através de um estetoscópio específico, a gente pode fazer as aplicações do ozônio e aí a gente vai ter resultados muito bons. O paciente autista. Normalmente é um paciente que tem uma certa agressividade, né? É um paciente que tem problemas gástricos, problemas de concentração. É um paciente difícil, né, no geral. E ocorre aí uma mudança total do comportamento do paciente depois que ele faz as terapias. Ah, você consegue ver a diferença no comportamento? Sim, é nítido. É. Então, não é nem por uma doença, uma dor específica, mas no comportamento também consegue. No comportamento. No comportamento do autista. Porque o autista, ele já tem, né, a carga genética dele voltada para uma situação de aumento de agressividade. São pacientes que pegam infecções de uma forma maior. Então, a gente consegue reverter todo esse quadro e o paciente, ele melhora muito. E quem agradece é a família, né? Com certeza. Porque a família fica super feliz. Doutora, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço, Roberta. Obrigada, obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda-feira. Até lá. Fica agora com o Jornal da Band. 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 Obrigado.